Só vou fazer uma sequência de rios falando sobre o furacão. A gente tá agora na Flórida, em Orlando, e tamo no centro de onde ele vai passar. Até agora você pode ver, tá tudo tranquilo aqui. A previsão é que ele chegar amanhã, mas o forte dele vai ser no litoral, lá pra banda de tampa, e depois ele vai perdendo a força pro lado de cá. O que é que a gente fez? A gente tava em Kissimmee, a gente veio pra cá, pro centro de Orlando, vai ficar numa casa segura junto com o pessoal. Já compramos comida, estocamos coisa. A cidade do litoral, pra você ter ideia, já todo mundo já teve ordem de sair. Litoral não existe, a cidade tá deserto. Tá todo mundo vindo pro lado de cá. Tudo estocando coisas, vai no supermercado, não tem mais água, não tem mais gasolina, não tem mais papel higiênico, não sei pra que tanto papel higiênico. Eu vou fazer uma série de vídeos. Agora são 8 de outubro de 2024, 4 horas da tarde, e eu vou atualizando vocês em rios, fica ligado aí. E comenta aqui, que eu vou estar respondendo vocês nos comentários. Olhe por mim, olhe por toda a nossa família, e já deu tudo certo, vai ficar tudo bem. Com vlog.